O Globo Esporte, na figura do Rodrigo Capelo, jornalista especializado em negócios do esporte, teve acesso ao contrato assinado entre Cruzeiro e Ronaldo, e ele traz todos os detalhes da negociação. O presidente Sérgio Santos Rodrigues e a XP Investimento também já se posicionaram. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esporte, então bora lá, roda a vinheta! Música Antes de mais nada, você que está chegando por aí, dá aquele like, no vídeo, já chega sentando o like, se inscreve no canal, é só clicar aqui embaixo e também ative as notificações, aí você é sempre avisado assim que a gente entrar ao vivo ou postar um vídeo novo como esse que você está assistindo agora e deixe seu comentário aqui embaixo por gentileza. sigam a Cruzeiro Esporte nas redes sociais, arroba Cruzeiro Esporte, as minhas estão aqui, arroba Diogo Medeiros 87, me segue lá no Twitter e no Instagram. Bom pessoal, vamos lá. Nós tivemos, inclusive gravamos recentemente um vídeo do Conselho Fiscal do Cruzeiro solicitando uma série de documentos ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. Bom, esses documentos foram entregues para o Conselho Fiscal e logo depois disso o Globo Esporte também teve acesso a esses documentos e o jornalista Rodrigo Capello, que é especializado em negócio do esporte, ele tentou explicar todos os detalhes que envolvem esse negócio. Como eu já disse, é um jornalista especializado em negócio do esporte, tem muito mais propriedade, muito mais conhecimento para poder tentar pontuar tudo o que está ali no contrato. E depois disso, tanto o presidente Sérgio Santos Rodrigues quanto a XP Investimento já se posicionaram em relação a tudo isso que foi dito. Então o objetivo aqui é trazer o máximo de informações possíveis para o torcedor cruzeirense, o posicionamento de um lado, a resposta de outro, e aí fica muito mais fácil para todo mundo analisar e entender tudo o que está acontecendo, porque é uma decisão séria que o Cruzeiro tem aí pela frente. Então vamos ouvir, é grande o que fala o Rodrigo Capello, mais ou menos uns oito minutos, mas acho importante ali, tudo o que é dito são esclarecimentos e assunto, obviamente, do interesse do torcedor cruzeirense. Vamos ouvir. O investimento é a parte crucial, Izeque. A XP Investimentos, que assessorou o Cruzeiro na venda, é bom dizer que ela responde pela assessoria ao vendedor, ela deveria defender os interesses do vendedor e ela conseguiu um acordo muito melhor para o comprador do que para quem ela está assessorando, mas a XP em dezembro, quando fechou o negócio, ela soltou um comunicador dizendo que haveria 400 milhões de reais em investimentos, dinheiro que sai do bolso do Ronaldo e vai para jogador, estrutura, reforçar o caixa, etc. É o mesmo valor do Botafogo com o John Texter. Hoje, lendo o contrato, a gente vê que são 50 milhões de reais em um aporte inicial, quando o negócio fecha, isso é o que está acordado. Os outros 350 milhões, eles fizeram aí uma mecânica em que, olha, pega as receitas do Cruzeiro nos últimos cinco anos e faz uma média. Se ficar acima da média, a gente já entende isso como um investimento feito pelo Ronaldo, o que está tecnicamente errado. Então, não se mistura investimento e receita. E se ficar abaixo, aí sim o Ronaldo precisaria tirar dinheiro do bolso para fazer esse aporte e cobrir essa diferença. Essa é a informação que a gente tinha até semana passada. Quando a gente lê o contrato agora na íntegra, a gente vê que nem mesmo esses 350 milhões o Ronaldo precisa aportar, porque ele pode tomar a decisão de, olha, quanto eu tenho que colocar 50 milhões de reais, em vez de colocar o dinheiro, eu devolvo um percentual da SAF para a associação. Uma fórmula pré-estabelecida. Ou seja, consequência prática para o torcedor. Está vendo o John Texo contratando jogadores no Botafogo, indo buscar o Luiz Castro, pagando a multa rentesória, que não é baixa, fazendo investimentos? Isso não deve acontecer no Cruzeiro, porque 50 milhões de reais é muito pouco e os outros 350 milhões são uma... como é que eu posso chamar? sendo muito radical, é mentira. Não são 400 milhões. Na parte da dívida, quando eles fecham o acordo em dezembro, eles ainda não sabiam o que fazer com as dívidas, ou pelo menos não colocaram isso em contrato. Ali, a decisão era a seguinte. Dívida tributária não é com o Ronaldo, dívidas cíveis e trabalhistas, todas elas a associação tem que se virar para renegociar e para pagar. E eles colocaram, inclusive, uma cláusula dizendo que se, num prazo de 12 meses, a associação não encontrar uma solução para esse passivo, de maneira celere, da maneira mais celere possível, citando palavras do contrato, o Ronaldo tem a opção de obrigar a associação a recomprar a SAF dele. Que é uma saída de emergência, né? Olha, tem um endividamento, essa bomba vai estourar, e se chegar nesse ponto e a associação não fizer nada para resolver, ele pode obrigá-la a recomprar o negócio pelo valor que ele tiver colocado para reestabelecer o estado anterior. Como é que a associação faria esse pagamento? Receitas ela não tem mais. Então, ela vai receber 20% das receitas da empresa, da SAF, e usaria isso. No caso do Cruzeiro, evidentemente, é insuficiente para dar conta daquilo. E já no contrato também está disposto que a associação teria que vender três dos seus imóveis. A sede administrativa e a sede social do Barro Preto, e também a sede campestre. Todas elas valiosas, muito bem localizadas em Belo Horizonte, e isso está nesse acordo. A situação chegou a um ponto em que, se o negócio for desfeito, e o Ronaldo sair do Cruzeiro, me parece que é um futuro muito ruim. Afinal, ele conseguiu melhorar o futebol do Cruzeiro, isso é evidente. E ele tem muito a aportar para esse projeto. Ele tem a imagem dele, ele tem o prestígio internacional, ele tem conhecimento na gestão do futebol, ele comprou o Real Valia do Linho em 2018, antes disso já tinha outros projetos no futebol. O Ronaldo tem muito a agregar para esse projeto. O que eu acho que dessa história precisa ficar claro é que o torcedor não teve transparência dessa negociação. Aliás, nem o torcedor, nem o associado, nem o conselheiro, tudo foi feito de maneira apressada, foi feito de maneira, diria, até obscura. E a gente vê que alguns players dessa história, eles saem muito mal. E o Ronaldo em si, eu não vejo o menor problema, ele é um empresário que está comprando um clube de futebol, ele tem um projeto, ele tem uma estratégia, não tem nada com o Ronaldo, nada de errado. Ele está fazendo o negócio dele. Ele colocou as condições dele e elas foram aceitas. Agora, do ponto de vista do presidente do Cruzeiro e também do Pedro Mesquita da XP, é muito esquisito que a negociação tenha chegado a esses termos tão desfavoráveis justamente a quem eles, em teoria, estão representando, que é a associação. E isso vai desembocar em outros problemas, porque esse mesmo Pedro Mesquita, que está colado no Ronaldo o tempo inteiro e que fez um negócio favorável a ele, que é o comprador, enquanto ele representava o vendedor, está agora dizendo que vai fazer uma liga de clubes e está levando esse projeto para os outros dirigentes do futebol brasileiro. Um conflito de interesses absurdo. Quer dizer, eu represento o Cruzeiro, eu venho do clube para o Ronaldo de maneira favorável ao Ronaldo e depois eu me alio ao Ronaldo para apresentar uma liga. É um conflito de interesses evidente. Então, assim, para o torcedor do Cruzeiro, eu entendo e continuo achando que o Ronaldo é o melhor futuro do Cruzeiro. Mas não dá para fechar o olho para a realidade, porque essa história é muito estranha. Faltou falar a verdade, né, Rizek? Eu vou ser mais direto. Faltou falar a verdade. Porque esse mesmo executivo, o Pedro Mesquita, em dezembro ele foi às redes sociais pessoais dele para fazer chantagem pública de que ou o conselho aprovava a venda de 90% ou a XP sairia do projeto. Ele fez um terrorismo ali, algo que não combina com a postura da empresa. Depois vem esse anúncio de que haverá 400 milhões de reais em investimentos e isso não é verdade. E nas entrevistas que você ouve dele, ele falou, inclusive, 1,4 bilhão. Começou a somar números para chamar a atenção. Agora mesmo, quando ele vai defender o negócio, ele coloca algumas questões do tipo assim, imagina o torcedor que a empresa tem 200 milhões em receita contra outra empresa que tem 100 milhões em receita e o dono aporta 100 milhões. Qual você prefere? Eu prefiro a que tem receita. Mas essa é uma argumentação absolutamente falaciosa. Eu prefiro os dois. Eu prefiro que a empresa gere 200 milhões e tenha mais 100 milhões de investimentos para poder acelerar esse crescimento. Então, é assim, a postura em si de uma figura nova no mercado do futebol que se propõe a revolucionar, a profissionalizar, a modernizar, é absolutamente discrepante em relação à postura dentro do Cruzeiro, a portas fechadas e também para o público da porta para fora. E agora cabe à imprensa colocar um pouco de luz nesse caso e mostrar para o torcedor o que está acontecendo, quais são os valores, até para dosar a expectativa. Meu medo aqui é que o torcedor do Cruzeiro coloque no Ronaldo uma pressão de, olha, você tem que vencer porque você está colocando 400 milhões. Não, se a comunicação fosse bem feita, a expectativa seria, inclusive, dosada nesse sentido. O torcedor saiba o que você está, o projeto que você está entrando. Ele não é um projeto de bilhões e nem de centenas de milhões. É um projeto de eficiência, de gestão, de estratégia. Nada disso foi bem feito na comunicação, na transparência. Agora virou essa confusão. Do lado do Ronaldo, repito, não vejo nenhum problema. A história é mais complicada do lado de quem vende. E eu vou lembrar de uma informação que, inclusive, está na nota da XP. O próprio Sérgio Rodrigues já admitiu. No momento da venda, a XP tinha uma segunda proposta. E essa segunda proposta foi descartada. Quais eram as circunstâncias dessa proposta? Quais eram os valores? Qual era o percentual que seria vendido para esse investidor? Daria para abrir o nome do investidor? Porque, às vezes, eu vejo o torcedor caindo em uma visão de preto ou branco, um ou zero. Quer dizer, ou você vende e entrega tudo para o Ronaldo do jeito que está, ou tem que continuar na mão do Wagner Pires e sai do Itair Machado. Não é assim que funciona. Você tem toda uma maneira de se precaver para que essa empresa tenha uma chance de sucesso maior no futuro. O que o Ronaldo tem a aportar é muita coisa de gestão, de conhecimento, de imagem. A gente já diz, e eu digo isso sempre para ficar muito claro. Agora, se tivesse mais dinheiro, se tivesse mais precauções jurídicas e financeiras, é lógico que a chance de sucesso desse projeto, que é vender o futebol do Cruzeiro para alguém, as chances seriam maiores. Então, eu peço ao torcedor que, quando ele avalia essa história, ele não fique nesse sim ou não. O mundo é muito mais complicado do que isso. É um jogo complexo que envolve várias partes envolvidas e você pode, muito bem, continuar crendo que o Ronaldo é o melhor para o futuro do Cruzeiro, como, aliás, é também a minha opinião, mas ter um pé atrás em relação à maneira como esse processo foi feito, à falta de transparência, à falta de diálogo e a todos os confrontos que agora estão acontecendo, justamente porque todo esse processo foi feito de maneira atabalhoada. Bom, então, está aí a fala completa, as ponderações do Rodrigo Capelo que teve acesso a esse contrato e tudo o que foi dito por ele. E na matéria, ele até colocou aqui em forma de resumo do que foi assinado no contrato, ele colocou alguns pontos. Ronaldo tem a obrigação de aportar 50 milhões no negócio, o empresário está liberado de desembolsar os outros 350 milhões restantes, mesmo que as receitas da SAF sejam baixas. Outro ponto, Ronaldo pode obrigar a associação a recomprar a SAF pelo mesmo valor que ele tiver gastado na operação, caso entenda que não foram tomadas providências para reestruturar seu endividamento. Outro ponto, para pagar as dívidas, a associação precisará regularizar e vender seus imóveis, a sede campestre, a sede social do bairro preto e a sede administrativa localizada no mesmo bairro. Outro ponto, o contrato dispõe de seis condições suspensivas para proteger os interesses do Ronaldo na negociação, mas não conta com nenhuma no sentido oposto para resguardar o Cruzeiro e a associação. E o último ponto que ele coloca, o acordo inclui a transferência de todas as atividades relacionadas ao futebol e a exploração econômica de marcas e símbolos, mas não prevê nenhum pagamento adicional a título de royalties ou similar. Bom, então foi esse o posicionamento aí do Rodrigo Capillo, né? E as explicações, ele teve acesso ao contrato. Logo depois disso, o presidente Sérgio Santos Rodrigues também se posicionou através de uma nota. E a gente vai ler a nota aqui na íntegra que também foi anexado à reportagem. Abre aspas, né? Íntegra da nota do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Em relação à reportagem feita pelo jornalista Globo, baseada em um documento preliminar que representava o início dos entendimentos entre Cruzeiro e Ronaldo, portanto, não o contrato final, vale esclarecer. Primeiro, surpreende o acesso ao documento, pois poucas pessoas envolvidas na operação tinham acesso a ele. O motivo da confidencialidade nunca foi esconder nada, mas justamente preservar um negócio sujeito a alterações e que, repito, se tratava de um início de entendimento. Ponto dois, como explicado, reiterado a vezes, nossa negociação precisava de mais urgência, já que tínhamos débitos essenciais, salários e FIFA, que precisavam ser pagos e o aporte só poderia ser feito com assinatura de documento que desse o mínimo de lastro e conforto para o investidor. O terceiro ponto, o principal ponto, como se trata de início de entendimento, a reportagem acabou se baseando em um documento que já está muito modificado após conversas entre as partes. Percebe-se, por exemplo, que nele nada é falado do pagamento da dívida tributária, assim como essa cláusula. Várias outras mudaram e mudaram depois e no contrato definitivo estarão redigidas, estarão regidas de forma diferente. O quarto ponto, obviamente, as cláusulas do documento final serão todas debatidas na Assembleia do dia 4 do 4, oportunidade em que será feita uma apresentação completa sobre a negociação e haverá espaço para perguntas. Inclusive, diante da importância do tema, deveremos ter a presença do próprio Ronaldo para tranquilizar os conselheiros quanto ao projeto proposto ao Cruzeiro. Sendo assim, pedimos novamente que quem tiver dúvida que nos procure diretamente, que seguiremos à disposição para esclarecer, assim como o Conselho Fiscal foi atendido imediatamente em seu pleito. não há qualquer motivo para que se esconda qualquer aspecto desse negócio. Nosso compromisso é e sempre foi com o Cruzeiro. De forma transparente, apenas respeitando a confidencialidade inicial que, reitero, existe exatamente para evitar situações como essa em que uma análise é feita com base em um documento que já não será o termo final e acaba criando polêmica desnecessária em meio a um período tão importante para nós no âmbito esportivo. Contamos com vocês. Abraço, Sérgio Santos Rodrigues, esse posicionamento do presidente do Cruzeiro e também houve o posicionamento da XP. A nota da XP foi o seguinte, abre aspas, o jornalista teve acesso a uma proposta ainda preliminar, portanto, tira suas conclusões com base em um material desatualizado, vazado, exclusivamente e de forma ilegal por quem o enviou ao repórter, com o único objetivo de tumultuar as negociações. O contrato definitivo de compra e venda da SAF do Cruzeiro Esporte Clube ainda não foi elaborado e todas as cláusulas de proteção ao clube estarão inseridas antes da inclusão da conclusão do negócio. Inclusive, por exigência do conselho, essas mesmas cláusulas de proteção serão apresentadas em assembleia na qual deverão ser aprovadas, fecha aspas, essa é a nota da XP. Então pronto, ouvimos o que estava no contrato, ouvimos o posicionamento do presidente, ouvimos o posicionamento da XP e agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Chegou até aqui no vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ative as notificações, mas principalmente deixe a sua opinião aqui nos comentários que é super importante esse debate entre torcedores. Todas as minhas redes sociais e as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo, me segue lá, arroba Diogo Medeiros 87, está aqui, Twitter e Instagram. O fato é, esse assunto ainda vai render muito até o dia 4 de abril, onde nós vamos saber qual será o futuro, se vai ser aprovado ou não os pleitos aí do Ronaldo. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial Zibraga. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.